O imposto, é dito cumulativo, se incide em duas ou mais etapas da circulação de mercadorias, sem que na etapa posterior possa ser abatido o montante pago na etapa anterior. PIS e CONFINS são exemplos de impostos cumulativos e correspondem a um percentual total de 3,65%, que incide em cada etapa da comercialização de um produto. Considere um produto com preço inicial C e suponha que ele é revendido para uma loja pelo preço inicial acrescido dos impostos descritos. Em seguida, o produto é revendido por essa loja ao consumidor pelo valor pago acrescido novamente dos mesmos impostos. Ele pergunta qual a expressão algébrica que corresponde ao valor pago em impostos, prestando atenção aqui, em impostos, pelo consumidor. Então, ele não quer o valor total pago, ele quer saber o valor somente dos impostos. Então, vamos lá. Tem umas coisas aqui importantes. Primeiro, ele falou, ele chamou de C o preço do produto, o preço inicial. Ele deu a taxa, que eu vou chamar de I, a taxa, para a gente poder trabalhar com I, porque trabalhar com um número decimal assim vai ficar meio chatinho, porque isso daqui é a mesma coisa que 0,0365, certo? Que é aí o valor que ele deu em porcentagem desse produto, do imposto. Se vocês não entenderam muito bem a questão, vou tentar resumir aqui um pouquinho o que aconteceu. Tem um produto e aí esse produto vai ser vendido. Então, é que ele vai acontecer a primeira venda dele. E aí, nessa venda, vai cair aí os juros devidos sobre ele. E aí, depois, o que vai acontecer? Esse produto vai ser revendido de novo. Ou seja, vai acontecer uma segunda venda do mesmo produto. Está certo? Que seria, por exemplo, tem um produto que foi fabricado, uma loja comprou, e depois essa loja vai revender para o consumidor. Então, ou seja, foram duas vendas feitas. E aí, ele fala, considere um produto com preço inicial C. Suponha que ele é revendido para uma loja pelo preço inicial. Então, aqui é a primeira venda. Então, ele foi vendido para uma loja pelo preço inicial, acrescido, ou seja, mais, dos impostos descritos. Então, o que aconteceu na primeira venda? Essa loja vai comprar o produto pelo preço dele, C, né? Pelo preço C, mais os impostos. Ou seja, os impostos, esse 3,65%, ele vai incidir pelo preço do produto. Então, eu tenho que pegar o preço do produto, mais 3,65% do produto. Então, a gente faz essa multiplicação. Então, esse aqui é o valor que a loja vai pagar. Está certo? C mais CI. Eu não vou botar o 0,0365, só vou botar lá no final, para não ficar trabalhando direto com o número decimal, que dá mais trabalho. A segunda venda, o que vai acontecer? O produto é revendido por essa loja consumidor pelo valor pago, ou seja, ela vai revender pelo valor que ela pagou, que é o quê? Que é esse aqui de cima, ou seja, a segunda venda é C mais CI, que foi o preço que ela pagou, acrescido, ou seja, mais, do quê? Novamente, dos mesmos impostos. Ou seja, o imposto vai em cima de novo do produto, desse novo valor do produto. Por isso que ele é acumulativo, que ele falou aí no problema. Aqui é o valor do produto, C mais CI, vezes o imposto. E aqui, sim, é o valor do imposto, que é o valor do produto, vezes o 3,65%. Está certo? Então, agora, o valor que o consumidor vai pagar, a gente vai simplificar aí. Aqui eu vou fazer a distributiva, C vezes I, I vezes CI, vai dar CI mais CI ao quadrado. Está certo? E agora eu vou juntar aí o que tem para juntar, o que eu posso juntar. Eu vou ter aqui C mais 2CI, porque esses dois aqui eu posso somar, que eles são semelhantes, mais CI ao quadrado. Está certo? Então, esse é o valor, só preste atenção, que esse é o valor que o consumidor vai pagar. Está certo? Mas ele não quer saber o que o consumidor vai pagar, o que ele vai pagar de imposto. Então, se você olhar isso aqui bonitinho, direitinho, esse é o valor do produto que saiu lá da fábrica, antes da primeira venda. Foi ali pago na primeira venda. Sem os impostos. E isso aqui tudo é o que o consumidor vai pagar de imposto. Certo? 2CI mais CI ao quadrado. E agora a gente substitui os valores que foram dados ali no problema. Que ele disse que o I é igual a 0,0365. Quer saber somente os impostos? Então, vai ficar 2C vezes o I, que é 0,0365, mais C vezes 0,0365. E isso aqui ao quadrado. Vou pegar aqui. Vou trazer aqui para perto para a gente ver que é exatamente igual a letra E. Certo? Então, a resposta aí dessa questão é a letra E de elefante. que é a letra E. Tchau, tchau.